Gente, se eu contar pra vocês que eu fiz todos os vídeos, eu coloquei dia 23, vocês vão brigar comigo. Mas agora não dá mais pra ajeitar e tudo bem, né? Vocês sabem que é dia 24. Então, hoje é dia 24. Olá, gente, tudo bem? Hoje é dia 23 e hoje eu quero fazer uma previsão para a Manny, né? Que está toda essa polêmica. Eu vou fazer previsões conforme vocês estão me pedindo, ok? Ok, vamos lá. Então, a Manny, a ex-esposa do Davi, o que temos para ela? A carta da carta, a carta da mulher, a carta de criança. Aqui eu vejo um convite, um contrato, pode ser até mesmo para um reality, tá? Então, assim, daqui a pouco um BBB, daqui a pouco a fazenda, não sei dizer. Mas aqui me mostra. Inclusive, eu vi um outro vidente falando sobre isso pela parte da manhã, que é um vidente que eu tenho muita consideração. E hoje as minhas cartas confirmam aqui, tá? Então, sim, ela pode ser convidada para um reality. Se é BBB ou a fazenda ou outro, não sei, porque não me vem aqui na minha visão. O que realmente as cartas mostram é um convite, tá? Transformando a vida dela. Então, boa sorte. Olá! Então, hoje é dia 23 de abril. E nós vamos fazer previsões para o Brasil e mundo. Vamos lá, então. Previsões para o Brasil e para o mundo. Bom, gente, aqui um casal bastante influente, tá? Eles vêm nas mídias dizer que estão grávidos, né? De um casalzinho de gêmeos, isso trazendo muito alegria. Aqui me vem na cabeça muito... A gente vai ter como se fosse um problema relacionado ao sol e à lua, tá? A sensação que eu tenho é como se fosse uma mancha negra aparecendo que ainda não foi colocada nas mídias, mas que traz um certo pavor aí e vai trazer algumas debilidades ao nosso planeta, tá? Nos próximos meses, tá? Aqui um homem, a saúde... Vamos ver quem é esse. Um homem moreno, com a pelezinha mais morena, tá? Passando por uma cirurgia na cabeça por conta de uma batida ou até mesmo um AVC. Trazendo preocupação aí para os fãs e seguidores. Então, muito cuidado e grande atento aí. Vamos lá para a parte 3 das visões para o Brasil e o mundo. Carta do jardim, a carta do navio, a carta dos pássaros, a carta do cachorro. Bom, aqui me remete um homem vindo de fora, gente. Eu acredito que é do Japão fazendo um acordo com o Brasil. Aqui diz respeito a algum tipo de tecnologia, tá? Então, esse acordo vai se dar nos próximos dias. A gente vai ouvir falar, tá? A carta do coração, a carta da cruz, a carta do trevo, da aliança, do cabelo. Gente, aqui eu vejo a construção de uma grande instituição para crianças, tá? Trazendo coisas boas, tá? Como se fosse um abrigo, um patronato, não sei explicar direito. Mas é algo que vai trazendo coisas boas para as nossas crianças. É um tipo de, vamos colocar assim, estudo diferente. Uma instituição aí para as crianças, trazendo novidades, acolhimento. Então, uma previsão excelente, porque é algo muito grande que está por vir relacionado às crianças. O pessoal está pedindo novamente para eu fazer previsões para Gracione e Belo. Vamos lá, Gracione e Belo. Novamente, a carta do jardim, do livro, família, homem. Gente, eu tenho uma sensação que o Belo, ele já sabia há algum tempo dessa situação. É como se fosse algo combinado. Até não saberia dizer para você se é para dar mídia. Mas é como se... Sabe algo que não causa espanto? A sensação que eu tenho é que ele já sabia que não era uma novidade. Mas que agora, com toda essa repercussão, teve que falar que era uma novidade. Mas não era, tá? Então, era algo que eles... Na verdade, como se fosse envolvimento até ali da questão dos... De todos eles. Um tipo de um combinado. Um tipo de um... De algo que estava em oculto, né? Porque aqui não tem cartas que dizem que a pessoa se espantou. Nem nada do tipo, tá? Isso vai dar ainda algum paninho assim para a manga. Trazendo dificuldades para os três, inclusive. E, gente, olha só. Para ver como é a mídia, né? Este moço personal ali também vai ser convidado para um reality. Então, né? É a mídia. Vamos para as próximas previsões. O espiritual me mostra a Eliana passando por grandes problemas psicológicos, tá? Eu vejo que ela vai entrar em um momento de muita pressão psicológica. Trazendo coisas que não são agradáveis à carreira. O espiritual pede a ela que dê uma pausa, tá? A carta do urso fala de ursadas, coisas ocultas. E ela, novamente, envolvida em uma grande polêmica. Gosto muito da Eliana e desejo que tudo ocorra da melhor forma possível. Então, a próxima previsão que temos é para o Buda, o ex-BBB. Eu vejo ele assumindo um relacionamento aí. Vindo às redes sociais e assumindo relacionamento. Trazendo espanto para algumas pessoas e outras não. Então, que seja para o melhor. Vamos para as próximas previsões, então. Gente, aquele jovem, o Lucas Guimarães, ele precisa muito se cuidar, tá? Tem uma energia que não está favorável. A energia do corte, trazendo sofrimento. Uma polêmica, tá? Então, aqui, vem coisas boas lá para frente para ele. Vem, mas eu vejo muito sofrimento. É como se ele estivesse no inferno astral dele. Então, muito cuidado com acidentes e para não se envolver em grandes polêmicas. Onde pode prejudicar aí o seu nome, tá bem? Lucas. Então, eu vejo nas cartas, gente. Dei uma olhadinha nas cartas. Ele é o Dias. Eu não sei se ele tem alguém, tá? Mas eu vejo um novo amor também nos caminhos dele. E eu vejo ele vivendo algo que nunca viveu, assim. Essa pessoa e ele viajando e depois lá na frente eles tendo algo junto em questão profissional. Então, Léo Dias, aí vem para você um novo amor. Se você já tem alguém, peço que me perdoe. Mas se você não tem, eu vejo você entrando em uma fase bem boa. Eu acredito que essa fase vai até o mês de junho. Então, aproveite. O baralho também me confirma, tá? Dentro das previsões aí do Brasil e do mundo. É a morte de um membro aí da família real, tá? Trazendo grande sofrimento, ó, gente. A morte de um membro da família real trazendo grande sofrimento. Na minha cabeça vem a palavra Flórida. Um grande ocorrido aí repercutindo nos próximos dias nas redes sociais. Trazendo aí uma sensação de... Meu Deus, né? As pessoas apavoradas. Aqui me vem também a palavra Flórida, tá? Me vem na cabeça um ocorrido com ter as mulheres, gente, em um local. A sensação que eu tenho... Ai, eu tô arrepiada, gente. É o seguinte. Eu não sei se o homem, ele tenta tacar fogo nessas mulheres. Ou ele tá surtado. Eu só sei que ocorre o desencarne das três, tá? Pelo menos é o que eu vejo na minha visão. Se eu estiver errada, peço desculpas. Então, eu já peço de antemão... São três mulheres, que elas estão em um local e um homem tenta fazer algo. Eu já peço de antemão que você tenha calma em qualquer situação. Não arrume briga, tenha calma. Porque nós estamos vivendo momentos que não são tão legais assim. Eu vejo esse desencarne de três mulheres. Gente, eu tenho uma previsão pra passar. Eu olhei a foto dessa pessoa e eu fiquei bem chocada. Vocês já sabem da índole do meu trabalho e o quanto eu me esforço pra trazer previsões verídicas aqui. Aquele ex da Ana Hickman, o Alexandre, gente. Olha, eu tô vendo um espírito da morte nesse homem, tá? Então, pode ser ou por... Ou não sei dizer pra vocês, tá? Porque eu vi uma foto e eu vi um espírito atrás. Eu poderia colocar a foto aqui. Mas... Que nem eu fiz a falar a vez com o Guilherme de Padua, né, gente? Mas eu acho que é muito aterrorizante. Então, assim, gente. Eu não senti boa coisa. Gente, a outra previsão que eu tenho, que eu vi, tá? Aquela boca rosa, né? Ela engravidando do seu segundo filho. Mas a sensação que eu tenho é que é uma gravidez inesperada. Então, eu não sei se ela usa anti, se ela tem laqueadura. Mas a criança vai vir igual, tá? Porque está no destino. Mais um nenenzinho. Gente, olha só. Pessoal, esses dias eu coloquei uma previsão lá dentro do grupo. E algumas pessoas pediram pra que eu explicasse mais a fundo pelas redes sociais, tá? Aqui no meu Insta. Tem um programa que tem um pacto, sim, com energias malignas, aonde eu vi o número 3. A cada 3 anos, esse pacto precisa ser renovado pra que esse programa tenha grande audiência. Esse programa, ele é de grande repercussão, tá bastante alta. Só que todo pacto funciona desta maneira, né, gente? Uma hora você ganha e eles começam a pedir almas em troca, né? Vocês já sabem que é desta maneira. Então, pra fazer sentido isso que eu tô falando pra vocês, Todas as pessoas que participaram desse programa, elas tendem a ter um distúrbio psicológico que é de difícil tratamento com o longo dos anos, levando até mesmo a um possível desencarne. Gente, eu vejo também o dono de uma página muito grande sendo assaltado e vindo as mídias contar que teve um grande susto, um grande trauma e essa pessoa pode sair muito machucada. Eu, quando eu fecho os meus olhos, eu visualizo dois caras de moto indo atrás desta pessoa e essa pessoa ficando hospitalizada. Gente, vou passar aqui algumas últimas previsões pra vocês que eu anotei, tá? Eu vejo um homem caindo de uma cachoeira, o homem e uma mulher, trazendo muito perigo, isso virando notícia. Vejo também a Giovana Antonelli vindo às redes sociais, ela contando que descobriu uma doença, que terá que passar por um tratamento, não é nada grave, mas vai deixar ela bem preocupadinha, tá? Vejo um escândalo com Michele Bolsonaro referente a uma traição vindo às mídias. Também vejo probleminha na cordilheira dos Andes, um perigo, uma ruptura, trazendo bastante apavoramento para o Brasil e mundo. Gente, eu tinha falado pra vocês que eu via perigo na vida de um turco, né? E me veio na cabeça aquele turco Khan Yaman. Vejo perigo na vida dele. Essas são as cartas pra mim da árvore, do caixão e do corte, que não são cartas positivas. Então, um perigo iminente na vida de Khan Yaman, de acidente, de briga, de alguém tentando machucá-lo, ou até mesmo de um desencarno precoce. Então, muito cuidado. Vocês já sabem que 99,9% das minhas previsões são acertadas, então eu peço que vocês orem e que tenham, manifestem energias positivas, né? É, me veio na minha visão a palavra Joanópolis, tá? O espiritual pede oração pra esse local, porque tem uma energia que está rondando, que não é legal, trazendo coisas desagradáveis pra esse lugar. Gente, eu vi uma previsão aqui que me arrepiou. Até então eu não tinha visto. Eu vi essa pessoa bastante doente, mas eu vi Vladimir Putin sendo literalmente morto por uma outra pessoa. E é um homem. Como eu já tinha visto uma vez, esse homem, ele é japonês, tem o cabelo escuro. Então vai sair em todas as páginas a morte de Vladimir Putin por outro homem.